Olá, boa tarde. Hoje, mais uma vez, mais uma live, né? O dia desse cliente, a loja tá bem movimentada e a gente tá chegando uns pepinhos pra fazer aqui as lives, tá? E a mercadoria aqui não para de chegar. E agora o que a gente recebeu foi a Lacoste, gente. Cadê os nossos homens aí que gostam de Lacoste e as mulheres que presenteiam eles também? Então vamos lá, vamos mostrar aqui. Ó esse boné que chegou, meus amores. Maravilhoso, né? Da Lacoste, aonde a gente tinha já outras cores, tem outras cores em loja, tem o preto, tem o preto. Vou mostrar um pouquinho, mas pra quem tá entrando aí, enquanto o pessoal vai entrando, a gente vai mostrar as novidades aqui, ó. O boné Lacoste aqui. Agora chegou o azul. O azul ainda não tinha vindo pra gente. A primeira vez que veio, sempre veio vermelho, veio preto, veio branco e agora veio o azul, certo? A gente tá com o boné azul. Mostra outras cores? Deixa eu mostrar aqui. Ó, o preto. Tem o verde. Outro tom de verde. E esse aqui que é bem diferenciado, né? Que é com esse detalhe de jacaré maior na frente. Então a gente tem todas essas cores disponíveis em loja. E os bonés da Lacoste, eles estão no valor de R$279,90, certo? Então é uma boa opção de presente. O sol tá tão quente ultimamente, né? Então é bom se prevenir com o boné, né? E também, lembrando que ele não é só masculino, né? Ele é unissex. Pode também ser pra mulher, pra homem, pra você arrasar por onde você for, certo? Então a gente tem o nosso boné aqui disponível. Só pra lembrar, Regi, que o valor deles estão R$279,99, tá? R$279,99 esse valor de parcela no cartão até quatro vezes, tá bom? E também é uma ótima opção pra presente, né? Geralmente as mulheres aí sempre ficam naquela correria, atrás de um presente, não sabem o tamanho da roupa. O boné é uma ótima opção e a gente tá tendo aqui na Brasil Fest que acabou de chegar. Tá bom? Então você conhece alguém que gosta de boné, manda aí um direct, manda aí uma vez. E avisa, né? Porque não tem muito, só vem um de cada, né? Acho que só o preto que vai ter mais um. E o vermelho, né, Regi? Então lá embaixo. É, isso. Vai ter o vermelho, tá? Pra quem quiser o vermelho a gente vai ter. Tá? Manda mensagem no nosso Instagram, você que quer a gente entra em contato, a gente parcela, manda link, faz pics, tá bom? Gente, olha o que acabou de chegar aqui, Marta, aqui, Juliette. Chegou aqui, ó, essa bermuda em moletom, na Lacoxa, ó. Lá vem aquele bolso faca, relácte com cintura. Aqui, ó, como vocês podem perceber. Como sempre, a Lacoxa mostrando os detalhes, né? Todo bordado, bordado da marca, né? E esse aqui, ó, é a qualidade desse material da Lacoxa. Então esse short aqui, esse aqui, ele tá no tamanho 5. Ele veio 3, o 4, o 5 e o 6. Ele equivale ao quê? PMG. Você que usa PMG, a gente tem ainda disponível em loja, tá? Ele tem um bolso, ó, você que gosta de short que tem um bolso, né? Ele tem um bolso aqui, ó. Ainda vem com o velcro, que é pra você não correr o risco de cair, né? Seus, o tecido do bolso. Então ele tem um velcro no bolso. É aquele material que é em moletom. Ele tem um bolsinho aqui na frente também, olha. Todo bem forrado, o bolso dele. Elástico, cintura. E só tem disponível na cor preta. É apenas o preto que a gente tem, tá? Outra peça que chegou em loja agora, que acabou de ser cadastrada, foi as nossas bolas, né? Nossas queridinhas, que quem é cliente lá, curte, sabe que sempre tem. Então chegou reposição do tamanho na branca, preto. Só baixar mais um pouquinho pra ver as cores. Branco, preto. Chegou a laranja, olha. Certo? E chegou a vermelha. Então, as cores de que tem reposição. A gente tava em falta do número do tamanho 2, tamanho 3, do 8, 9, sempre que as pessoas procuravam. Então agora a gente tá com uma grade completa na loja. Tendo 2 até...